Olá, juremas do meu Brasil varonil! Eu sou a Andy Rodrigues, maquiador e produtor de conteúdo pra internet e hoje, vocês sabem que vocês amam esse estilo de vlog eu maquiando as pessoas e trouxe aqui uma convidada muito da especial Ela é a rainha do YouTube e estou um pouco envergonhada, mentira eu não tenho vergonha na cara desses dois anos quem dirá agora? É bicha! É bicha! Estou com o Bruno Malheiros! Oi! Oi, gente! Tudo bem? Gente, ela fundou o YouTube Ela fundou, ela tava lá É igual o Web na fundação da TV Cheguei quando tudo era mato Exato Ela tem uma infra, vou mostrar aqui pra vocês, meu amor que só essa luz aqui paga meu dinheiro inclusive E hoje a gente vai rolar uma aqui, babadeira vou fazer um passo a passo pra vocês Vou mostrar aqui que vou usar nesta cara rica de meu Deus aqui Então eu sei que vocês amam esse estilo de vídeo Já deixa teu like, já comenta Se inscreve no canal se não é inscrito Segue os aromas que estão passando aqui embaixo E sim, bora Gente, preparei a pele Gente, preparei a pele de Bruna com Bruna E essa daqui é lançamento de BM Skin All Grape Solução antioxidante E eu achei barro, primeiro Muito diferente de qualquer outra coisa Ela é mais liquidozinho A gente consegue colocar bastante Olha o vício O vício da pele dela E o cheiro, gente Cheiroso, cheiroso O cheiro Fala um pouquinho, Bru O que ele tem aqui? É um produto multifuncional O foco principal dele é antioxidante Ele tem um blend de 4 antioxidantes Incluindo resveratrol Que é super hypado Não é anticoncepcional, gente Tudo bem Pode continuar, Bru Mas ele também é hidratante Ele tem ácido alurônico em alto Prasmolecular E o epidermozil Que é o ácido alurônico Nanovetorizado com o solício orgânico Então ele hidrata profundamente a pele E ao mesmo tempo Reduzes em 53,7% os radicais livres Prevenindo o desenvolvimento percoce Passa aqui o meme da... Da... Como é que é o nome dela? Que viagem é essa, véi? O meme é aquele da Nazaré Deu... Deu... Deu até ela não entender O que ela tá falando De base foi essa riqueza aqui A Tentido Lutra Web Tentido Lutra Web Da Lancome Essa base... A gente tava até conversando, gente Que essas bases europeias Já foram bem melhores, né? É Elas oxidam bastante hoje em dia No nosso clima tropical brasileiro De Brasil brasileiro Então, olha pra vocês terem uma noção Como ela é branca aqui na embalagem E olha como ela ficou Na pele da Bru Então, tipo Se você decidir comprar uma base dessa Vai na Sephora É E compre mais clara que seu tomo Né? Porque, olha só Ela oxida É a melhor coisa a testar, gente Porque assim E umas puxam pra Peppa Pig E outras pra Hepatite Então tem que testar Cuidado Contorninho nada muito, né, gente? Basiquíssimo Basiquíssimo Nós usamos Tarte E não é o da Shopee Tarte original Usamos essa paletinha aqui De Katerine Hill E essa paletinha aqui, ó De MAC Cosmetics, tá? Tudo folha as embalagens É É normal De quem nasce no dia 17 de junho As minhas também são assim Ó Usando o primeiro quente da MAC E essa daqui da Katerine Hill Ela é bem fria, tá, gente? Porque antes a gente sofreu Agora a gente é fria Então, ó Eu já fiz nas periferias A parte mais fria Como vocês já estão cansados de saber Bruna, ela é mais friazinha Porque ela é mais clarinha, tá, gente? Só que ela vai pra papir É, não dá pra esquentar demais ela Senão ela fica com as bordas muito alaranjadas E fica aquela coisa assim, ó Tá sujo, não tá contornado É, exatamente E não, né? Sujo somente o nome das inimigas Talvez o nome do meu Mas tudo bem, galera Olha o que é essa pele esfumada Sem selar ainda, tá, gente? Olha só Perfeita Perfeita Essa linha aqui Vocês sabem que eu deixei ela Um pouquinho mais marcadinha Pra depois a gente dar Aquele efeito lifting Que a gente gosta de fazer no olhar Olha isso E agora eu vou usar Um produto Babadeiro Que é também de Dona Bruna, gente Olha só E ele é babadeiro Pra usar como blush em creme Eu vou usar Vou aplicar aqui E já vou mostrar pra vocês o resultado Olha a beleza, gente Esfuma que é uma delícia, tá? Coloquei uns pinhinhos aqui Bem na massa alta E esfumei com o mesmo pincel de base Dando batidinhas Um kabuki reto Que vocês sabem que eu amo E olha isso Já vem o blush, já Olha isso Que coisa mais linda, Brasil Vantagens de maquiar a dona da marca Eu gasto produto a torto e direito Usei eye powder Um dos nossos pós favoritos Pra região dos olhos Muito parecido Posso fazer comparação, né amiga? Óbvio, pode Muito parecido com o da Chanel Adoro essa comparação Muito parecido Só que mil vezes mais barato Mas em conta Usei aqui na região dos olhos E o outro Qual é a cor, amiga? É o face powder Translucer O Translucer Que é o que eu mais uso, tá, gente? Usei E inclusive com bastante excesso Tô deixando a Gia aqui, ó Pra dar aquele efeito bem Photoshop Olhem Essa pele, Brasil A pele A pele Finalizamos aqui, ó Com o iluminador também da BM Beauty Olha que fino Somente no nariz Como vocês bem sabem E a pele com efeito Photoshop Mate E agora a gente vai começar os olhos Coisas de casal aqui, ó Que eu tô sabendo por vocês Olha como eles se chamam Gente, eu chamo o meu marido de mose Eles são um sabiá Um Bintv Uma coisa Uma coisa Não sei explicar A gente não sabe A gente surgiu, gente Surgiu, ficou E agora a gente se chama Construiu Mas não é vegano Construímos um esfumado fosco Olha isso Com dois tons de marrom Da Atelier Paris T05 Gente, a gente ama essa paleta Nós dois Ela é muito versátil Muito, muito Eu gosto de levar Pra quebrador, assim, ó Agora tá por cima pra baixo Exato E eu usei esses dois tons aqui, ó O mais quente E esses dois da ponta aqui E depois o outro Pra dar mais profundidade Gente, olha o que fica O iluminador dela Soltinho Tá, o iluminador em pó O champanhe Esfumado Nesse olho Olha esse brilho, Brasil Olha esse brilho, Brasil Olha esse brilho, Brasil Gente, olha isso Olha isso Fiz o meu esfumado Tradicionalíssimo Eu tô longe Ela estava esperando por isso, né O esfumado tradicional Ao Andy Rodrigues Fiz Vou dar uns acabamentos E agora ela já vai aparecer Linda aí Prontíssima Pra gente finalizar esse look Que tá assim, ó Sensacional E voilá Gente Olha o que é Esta mulher É isso Ela não fala portuguesa É isso Gente, olha aqui Tô gringa, gente Gringa Olha Meu Jesus do céu E não, não tem filtro Não tem efeito Não tem nada, tá? Tem sim A técnica É É a única Gente Amei estar com essa maravilhosa Muito obrigado Por me receber aqui em São Paulo Amei muito Ai, gente, olha Eu tô me sentindo nojo Eu tava falando Eu vou ter que achar um vestido longo E uma festa de gala Pra ir Porque não tem como Né, tomar um bom vinho Às vezes eu tava falando De tomar um bom vinho Pra fazer alguma coisa Gente, se vocês gostaram desse vídeo Comenta muito aqui Segue a Bruna Em todas as redes sociais Inclusive se inscreve no canal dela Que babadeiro Comenta muito aqui Manda pra todo mundo esse vídeo E comenta Exatamente E também comenta A próxima pessoa que você quer que eu maquie Que você quer que eu grave Tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau, tchau